Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Hoje é domingo, então assim, domingo é dia de, no Brasil churrasco e pra nós aqui paeja. Só que hoje a paeja vai ser diferente, porque a gente comprou uma paejeira elétrica e quem vai fazer a paeja? É o senhor Paco que vai fazer a paeja. Então assim, eu vou gravar ele fazendo a paeja pra vocês verem, porque ele nunca, o Paco é um desastre, ele nunca faz nada. E vamos ver que com essa paejeira elétrica, sai pelo menos uma boa paeja. Eu tenho todos os ingredientes da paeja, o alho, cebola, só que não tínhamos fresco, a gente comprou congelado mesmo, pimentão vermelho e verde, o arroz, os camarão, o azeite e o preparo de paeja. E aqui está a paejeira, já está quente, a franja está quente, então assim, já temos que colocar o óleo. E aqui está el cocinheiro. El master chef. Sim. Primeiro o óleo. Já? Ai, mãe, ai, mãe! A ver quanto vai colocar o óleo, vai. Já. Já pode colocar o óleo e o óleo. Primeiro o óleo. Não está caliente. Deixa eu ver se está calando, não é frio, está frio. Espera. Já começou a esquentar. Espera, deixa assim. Põe o óleo. Deixa eu chamar para ir. Não passa nada. Não passa nada. Vale. Está mal aí. Cuidado. Já. Põe isto. Põe a cebolla. Deixa que se dore um pouco. Já está. Deixa de baixar. Oh, mania de bater. Já, agora pode poner já isto. Todo. Nos vamos juntos. Olha a carinha de ilusionado dele que ele faz. Sente importante. Você sente importante? Mexa, pá. Mistura, hein? Agora a gente vai apartar o sofrito. Coloca uma por uma. Corre com a mão. Para poder fritar, dar uma nas gambas. Não mexa com o outro, não, Fran. Dá-lhe a volta, não? Sim. Dá-lhe a volta e... Está igual como lo ponga. Eu não sei que dá igual. Não, Paulo, primeiro ele tem que dar a volta. Dá-lhe a volta. Dá-lhe a volta. É que isto é da metal e talvez você tem que comprar as gomas. Sim, mas não há espátulas de... De pinza dessas? Sim. De goma, não? De silicone. Não tem que beber. Vale. Pois agora... Tens que colocar o preparo da paella. Mas aqui... Isso é... Sim, moavela, não, moavela. Já metelo. Todo. Moavela. Moavela. Já, já me parece uma tonteria, não? O que você ia falar? Te dito, mueve e tu me mirou como na cara? Vamos colocar um pouquinho de vinho. Um pouquinho, Paco. Vinho branco. Já. Um pouquinho mais. Já. Agora mexe. Deixa evaporar. Mexe tudo, carinho. Tudo junto. Aí depois que evaporar o vinho, coloca o preparo da paella. Posso colocar, pera, pera. Vou colocar. Moavela. Claro. Espera, moavela bem antes que se queime. Agora já pode colocar o arroz. Eita. Eu coloquei um copo de arroz para um copo de caldo. Para dois copos de caldo. De peixe. Que tá ali. Mestre, carinho. Vamos, como não me entendes. Mexe, mueve. Mais arroz. Mais arroz, não. Mais arroz, não? Não é que não tenha arroz. É o habitual que eu faço sempre. Um copo de arroz. Eu vou comprar um copo de caldo, mas como eu quero, né? Sim, tu faz como cinco quilos de arroz. Não, cinco quilos de arroz, não. Mas para todas as chamadas. Para todas as vezes. Faz a paella, madre mía. Já pode deixar o caldo, mas não o eche todo. A mitad. A mitad. Ai, madre. Com a mitad. É só na mitad. Então é mais de a mitad. Mais de a mitad. Sim, carinho. Mas não tem que colocar o arroz. Sim, não vai estar bem. Como eu faço para ti, não vai estar bem. Sim, vai estar bem. Claro que sim. Põe umas gambas. Já sei se põe bem. Sim. Mas põe as bonitas. Coge com a mão, já está. Não, assim não. Põe bem, como decorada. Para que se quede decorada. Eu decorar. Vale. Vamos ver como que ele decora. Ou decorar de... Eu pensava que eu escrevia uma P de Paco. Eu ia fazer, mas... Ai, madre. Onde está? Tem que estar parado. Colocar a padeira. E esperar. É fácil ou difícil? Agora, você tem que recorrer a cozinha? Sim, sim. Que rica, olha. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem com Deus. Vamos lá. Vamos comer. A fome. Beijo. Beijo. Beijo.